Eu odeio o modo como fala comigo e como corta o cabelo, odeio como dirige meu carro e odeio seu desmazelo, odeio suas enormes botas de combate e como consegue ler minha mente, eu odeio tanto isso em você que até me sinto doente, odeio como está sempre certo e odeio quando você mente, odeio quando me faz girar muito, mas ainda quando me faz chorar, odeio quando não está por perto e odeio o fato de não me ligar, mas eu odeio principalmente não conseguir te odiar, nem um pouco, nem mesmo por um segundo, nem mesmo apenas por te odiar.